O filósofo Romeu de Toledo Zandoná participava do programa Nova Consciência, a força das ideias, ao vivo pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior, quando teve uma sensação estranha e acabou desencarnando. Jeter Giacomini é diretor da Rádio Boa Nova e era quem comandava o programa naquele momento. Jeter, o que o Romeu fazia aqui? Jeter Giacomini, nós estamos realizando uma série de programas em homenagem ao centenário de José Herculano Pires. Então, pelo menos uma ou duas vezes por ano, nós enfocamos uma das obras do Herculano. E o Romeu de Toledo Zandoná, um espírita apaixonado pelas ideias, pela força das ideias, filósofo, convidamos e acertamos um livro para ser trabalhado. Para falar sobre o mistério do ser ante a dor e a morte. Como eu tenho uma recente passagem, sabe, eu perdi, eu vou falar que eu perdi um préstimo, né, porque eu não tomo mais o café com ele amanhã. Então, eu fui, eu li, eu li, eu li várias vezes o livro, né, nesse tom, buscando o indivíduo que desencarnou, na verdade. Ele estava muito feliz, muito alegre. Me puseram no final do trabalho conversar com o preto velho. Primeira coisa que eu perguntei para ele, falei, para o Antônio, o que que significa fé? Ele falou assim, rapaz, é isso que você tem de sobra. Sabedoria o preto velho. Acreditar. Que sabedoria. Acreditar. Dali eu não parei mais. Aí comecei a estudar, falei assim, tem que ter uma razão para ter fé. Porque você ter fé e passar pela fé, tudo bem, não tem problema nenhum, mas você tem que ter uma razão específica para ter fé. Está na hora do intervalo, e eu vou interrompê-lo e dizer, Romeu, vamos para o intervalo. Ele falou, Jeter, ele estava muito à vontade, muito tranquilo, ele só falou assim, Jeter, eu estou sumindo. Está lá, Deus pensa, Deus cria. Deus cria o quê? Deus cria uma ideia, noção. Rapaz, eu estou sumindo. A gente já vai, a gente vai para o intervalo e volta já, já. Então a gente estava muito alegre, muita vontade, estava tendo uma celebração pessoal. Porque ele estava falando de Deus, do espírito, da alma. Qual que é a característica da personalidade dele que vai ficar mais marcada para você? O buscador da verdade, com fé, e fé raciocinada. Essa parada que não é a morte, mas sim é o sair de si mesmo na fênix que renasce a cada encarnação. O pensamento de Deus é a fênix aparecendo no universo, nas cinzas da liberdade. Obrigado. Obrigado.